Isaías 14, nós vamos ler o versos 12, 13 e 14, o texto diz assim Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo O próximo texto está em Ezequiel 28, abra sua bíblia lá comigo, Ezequiel verso 28 E nós vamos ler a partir do verso 13 Ezequiel 28, a partir do verso 13, o texto diz assim Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbuncle, esmeralda e ouro Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros No dia em que foste criado foram preparados Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci No monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andavas Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Vamos até aí Verso 17, lança comigo Leia comigo Verso 17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor Por terra te lancei Diante dos reis tipus Para que olhem para ti Aí agora, vamos até aí Esses dois textos que nós acabamos de ler São atribuídos pelos estudiosos A criação e queda de Lúcifer Lúcifer, um querubim ungido para cobrir E a gente até comentou isso aqui no último Feminina, se eu não estou enganado O que será que a Bíblia quer dizer sobre as pedras afogueadas andavas Vocês lembram que eu falei de efeito especial? Lúcifer era uma criatura cheia de resplendor E no entanto, os textos descrevem que não foi suficiente Um dia, elevou-se o teu coração No verso 17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor E lá em Isaías, termina o texto que nós lemos dizendo Subirei sobre as alturas das nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Não bastava ele ser um querubim destacado Não bastava, na hierarquia dos anjos Se a gente pode chamar assim Ele ter uma diferenciação Nenhuma outra criatura de Deus Fala que os instrumentos foram criados para ele Os tambores e os pífaros foram criados No dia em que você foi criado Uma criatura espetacular E no entanto Um dia isso não foi suficiente Não era suficiente ser um querubim Ungido para cobrir Não era suficiente ser chamado de Lúcifer Que significa resplendor Luz, iluminado Então você imagina A visão desse ser, desse querubim Não bastava ele já ser destacado Não bastava ele estar coberto de pedras preciosas Como o texto de Ezequiel descreve Um dia ele ficou insatisfeito Pareceu ser pouco Ser um querubim ungido para cobrir Abra sua bíblia em Gênesis capítulo 3 E nós vamos ler a partir do verso 1 E você pensa É, tá bom Helena E o que nós temos com isso? Vamos lá que eu já te conto Senta que lá vem a história Gênesis 3 a partir do verso 1 Ora A serpente era mais astuta Astuta que todas as alimárias do campo Que o Senhor Deus tinha feito E essa disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente Do fruto das árvores do jardim comeremos Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Não comereis dele Nem nele tocareis Para que não morrais Então a serpente disse a mulher Certamente não morrereis Porque Deus sabe Que no dia Em que dele comerdes Se abrirão os vossos olhos E sereis Como Deus Sabendo o bem E o mal E viu a mulher Que aquela árvore era boa para se comer E agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto E comeu E deu também a seu marido E ele comeu com ela É aí que entra a nossa parte Nesse latifúndio A mesma insatisfação Que deu origem a Satanás É a mesma que ele lança no coração De quem? De quem gente? No coração Da mulher A mesma sedução Lá em Isaías a gente lê A gente lê Serei como Deus E aqui em Gênesis Ele diz exatamente a mesma frase Que concebeu Satanás Ele diz a mesma frase para a mulher Certamente não morrereis Sereis Sereis Como Deus E aí a gente Olha para a gente E a gente vê Como até hoje Como o resíduo Do que ficou lá no Éden A gente carrega dentro de nós E eu estou me dirigindo A você mulher E a mim também Que o meu ouvido É o mais próximo da minha boca Essa insatisfação Como nós somos insatisfeitas Ah, mas eu estou gorda Ah, mas eu estou magra demais Ah, podia ter um pouquinho de carne mais aqui Ai, podia Aqui podemos fazer o transplante, né minha filha Você é tão seca Deixa eu passar um bocado da minha barriga para você Ai, mas meu cabelo é tonhonhon Ai, mas meu cabelo é boi lambeu Ah, mas eu estou uma baleia Ah, mas eu sou branca demais Ah, mas eu sou preta demais Ah, mas meu cabelo é duro Meu cabelo é tonhonhon Ah, mas... E aí a gente está sempre reclamando De alguma coisa O marido da gente fala Você está linda Você fala O que você está querendo? A gente não acredita Se ele chega e fala Mocreia Você acredita na hora Você já manda a mão na cara dele, né? Dependendo de como é que você está com Jesus A coisa fica feia Agora, se ele Te faz um elogio Você fica desconfiado Hum... Hoje tem, né? Hoje vai ter que ter E a gente está sempre proclamando a nossa insatisfação A murmuração Virou cultura, né? A gente chega na fila do banco Ô Deus, olha essa fila Olha essa fila Olha o tamanho dessa fila Ah, isso é o PT Aí num instantinho Você arruma um parceiro de reclamação É isso mesmo É a Dilma É a culpa da Dilma O povo quase põe fogo no banco Agora, se chega um crente na fila E fala assim Ô glória a Deus Todo mundo olha pra ele E fala assim Ai, meu Deus Olha do pé a cabeça E fala Coitado, é crente Se você abençoa Se você bendice Se você ajuda As pessoas desconfiam O que o fulano está querendo, hein? Ninguém é tão bonzinho assim E essa insatisfação Que começa em nós mesmas Diante do espelho Ela passa pra vida Ela passa pros filhos Ô fulano Por que você não parece Com o filho do fulano? Por que você não é igual Seu irmão, hein? Por que você não é igual Seu primo, hein? Né, mãe? Ele não é porque Ele não é o primo Se Deus fizesse que ele fosse o primo Ele tinha nascido o primo Ele é o filho Cada filho nosso, gente Foi feito de uma forma especial Porque cada um desses Tem um propósito Helena, mas aquele menino Me deixa de cabelo branco Você também deixava Porque não tem Semeadura sem colheita, minha linda Chegou a sua vez Né? A gente gosta muito de pensar Na lei da semeadura Quando tá tudo dando certo, né? Chegou a sua vez Chegou a sua Né? E assim Mas Deus não desperdiça nada Nem as nossas lutas E enquanto estamos lutando As nossas batalhas Estamos sendo forjadas Adoçadas Aprimoradas Melhoradas Se você deixar Porque se você deixar Não deixar Você vira Amargurada Murmuradora Reclamona Mocreia O fato é que Essa murmuração Como estilo de vida Ela vai deixando A vida desbotada Gente Sabe a história do Uruca? Ó vida Ó céus Ó azar Ninguém me ama Ninguém me quer E nesses dias Que a gente tá vivendo Porque são dias escuros De fato De fato Não vamos tampar o sol Com a peneira A coisa tá feia, gente Olha, se eu que sou Cheio de injustiça Não tô dando conta Desse mundo Tô com nojo Desse mundo Imagina Deus Imagina Deus Que é justo Perfeito E soberano Tem dia que eu Abro a janela E eu falo Jesus Podia ser hoje Senhor Rasga céu E desce Vem Jesus Volta Jesus Senão não vai Sobrar ninguém Tem dia que eu Oro assim Aí eu tenho que lembrar Não Ainda que a figueira Não floresça Não haja frutos Na vida De o fruto Da livreramenta Eu contudo Me alegrarei E exaltarei O Senhor Mas os dias São maus Sim Os dias São difíceis Sim Mas se você Somar Aos dias Difíceis E escuros Porque eles são O mundo jaz O maligno Se você Soma isso A sua reclamação O seu pessimismo A sua maldição Você sai Amaldiçoando Todo mundo A vida Não passa Ela arrasta E outra Contamina Todo mundo Que tal Retorna Você já sentou Com uma pessoa E ela está Como é que você está Falando Estou aí né Lutando né De amar Todos nós temos E graças a Deus Se a gente está Em família Entre irmãos A gente pode rasgar O coração sim Não é essa história De sabe Esse triunfalismo Baratinho Está tudo bem Está tudo maravilhoso Tira o pé do chão Vamos declarar a Deus Não Estou falando disso não Equilíbrio Equilíbrio é a palavra Que Nem o triunfalismo Pirado Alienado Que ignora A dor do outro Que ignora A dificuldade do outro Mas nem o fundo do poço Entendeu Porque quando você chega No fundo do poço Você pode descobrir Que ele tem porão E tem gente Que gosta do fundo do poço Sabe a pessoa Jó Caco de telha A pessoa Sempre está ruim Como é que você está Fulano Está tão difícil Como é que você está Fulano Estou com uma dor aqui E aí fulano Melhorou aquela dor aqui Não Melhorou Mas agora Estou com uma dor aqui Conhece alguém assim Ou é alguém assim Porque a gente Prontamente acha Alguém na lista Fulano Três dedos para mim Quando a gente aponta Para o outro Fica três Para lá de cá E os psicólogos Que me corrijam Se nós temos Algumas entre nós Mas dizem que O que a gente vê No outro Que o que mais incomoda A gente no outro Na verdade É o espelho De quem nós somos Nós estão lascadas Ela não é Mas o fato É que Deus tem um plano Para nós Um plano Vamos descobrir Qual é o plano de Deus Então abra aí A sua Bíblia comigo Em 1 Tessalonicenses 5 1 Tessalonicenses 5 E nós vamos ler O verso 18 Você pode ler Em voz alta 1 Tessalonicenses 5 Verso 18 1, 2 e vai Em tudo dai graças Porque esta é A vontade de Deus Que Cristo Jesus Para o nosso Em tudo dai graças Porque esta é A vontade de Deus É o que gente? A vontade de Deus É o que? A vontade de Deus Para quem? Para comigo E para com você Para convosco Ai Deus Eu quero fazer A sua vontade Senhor Mas Senhor Que não seja Fazer missões Na África Que eu não dou conta Disso não Senhor Eu quero fazer A sua vontade Pai Mas não de parte Da liderança Daquela pessoa Senhor Eu quero fazer A sua vontade Senhor Mas Senhor Dá para o Senhor Melhorar um pouquinho Meu salário Que tal a gente Começar a agradecer Tem gente que pega O salário e fala Olha aí Olha aí Que praga Esse real A palavra Ela gera Vida Ou Morte E a gente Gasta muitas Palavras Murmurando E nenhuma Agradecendo Agora agradecer Quando está tudo bem É fácil É fácil Você sentar Numa mesa Farta E dizer Oh Deus Muito obrigado Por esse alimento Que está na nossa mesa E reconhecer Que ele vem Do Senhor E reconhecer Que ele é provisão Do Senhor Que ele é graça E dádiva Do Senhor Não é maravilhoso? Mas se no dia Que tem arroz e ovo Ou arroz Será que você também Agradece ou fica Oh Deus Oh Senhor Ouve Senhor Sendo inimigo Só tem arroz No meu prato A Tessalonicense Está falando Em 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 tudo Em tudo Dá graças Aí parece que Deus Está brincando com a gente Oh Deus Fala sério Deus O Senhor tem senso de humor Helena pregadora E o Senhor ainda manda Dar graças em tudo O Senhor tem senso de humor Em tudo Dá graças Por quê? Porque Deus precisa Que você fique babando ovo Que você fique Oh Deus Não Porque quando nós somos Agradecidas A vida Fica leve O fardo Alivia É impressionante Quando você Começa a reclamar Quando tudo fica pior Você pensa Que o negócio Está ruim Pensou que está ruim Está ruim aí para você Querida Começa a reclamar Para você ver Que cabe bastante pior Agora começa a exaltar a Deus e começa a agradecer Para você ver se o seu coração não muda A perspectiva muda completamente Às vezes a sua situação não muda O seu casamento não muda Aquele seu filho que se desviou não volta A grana não vem A coisa está difícil O governo não rompe A justiça não opera Mas você olha para o Senhor e diz Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Eu não sou grata pelas circunstâncias Porque eu sei que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Mesma luta, mesma diversidade Mesma falta, mesma fadiga Deus é Deus suficiente Para reverter a nossa situação E para nos trabalhar, nos forjar No meio da diversidade Gente, o fato é que ninguém cresce Deitado eternamente em berço esplêndido Qualquer semelhança terá sido mera coincidência Isso é um morcego Muita calma nessa hora, gente É só um morcego Ele tem um sonar Que não vai deixar ele enfiar no seu cabelo Fica tranquilo Glória a Deus pelo morcego Você sabia que lá em Israel, por exemplo Eu estive em Israel agora Os morcegos comiam as frutas Aí o que eles fizeram? Acabaram com os morcegos As frutas ficaram íntegras E começaram a ser comidas por pragas Por insetos Que era o alimento também dos morcegos Então glória a Deus pelo morcego Volta com o morcego E cobre as frutinhas Com o invólucru Gente, fica tranquila, gente Encoraja sua amiga Fica tranquila Morcego, não trombe ninguém Ele só vai dar uns rasantes assim Calma, Batman Fica tranquila Agora, se é uma plateia de homens Essa reunião ia continuar Inalterada É ou não é? Voltemos ao evangelho Meninas Segura na peruca Ele não vai bater no seu cabelo Fica tranquila Em tudo dá graças Em tudo dá graças Em tudo Em tudo Gente, eu preciso continuar ministrando a palavra Fica comigo Se você olhar pra mim Você não verá o morcego Olha para mim Olha para mim Amém? Imagina Que ele é uma borboleta Imagina Que é uma borboleta Tá bom? Fica tranquila O fato é que Por que Deus estabelece isso? Por que Deus fala Que é pra gente dar graças? Em várias Em várias Trechos do evangelho Em tudo dá graças Sede por tudo Agradecidos Sede agradecidos Entrai por suas portas Com ações de graças E nos seus átrios Com hinos de louvor Rende-lhe graças E bendizei-lhe o nome Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia dura Para sempre Deus não é bom Só quando ele faz A nossa vontade Ele é bom Sempre Mesmo quando as circunstâncias Não cooperam Aparentemente Para o nosso sucesso Para o nosso gosto Para o nosso deleite Ainda assim Deus não sai do controle Tem uma frase De São João de Ávila Que diz assim Um ato de ação De graças Quando as coisas Vão mal Conosco Vale por mil graças Quando as coisas Concordam Com as nossas preferências Deus está de olho em nós E o inferno Também está de olho em nós É na hora da diversidade Porque agradecer Quando está tudo Cooperando Concorrendo Com aquilo que a gente prefere Com a nossa vontade É fácil E nem assim Às vezes a gente lembra Tem comida na mesa Tem água na geladeira Tem vida para ser vivida Tem filho para abraçar Marido para beijar Namorado para sonhar Tem mãe e pai Que ainda cuida Tanto motivo de gratidão Mas nem assim A gente lembra De agradecer Mas de reclamar Na primeira pisada na bola Na primeira freada do ônibus No primeiro desvio de rota No primeiro trovejar No dia bonito A gente já reclama Ah, vai chover Que luta essa chuva Depois Deus fecha o céu E aí o povo vai Oh Deus Vai chover Vai chover O que está acontecendo Com a gente? Muitas vezes A sua vida está pesada Porque você só coloca A lente de aumento No que está ruim E só reclama E só reclama E só reclama E só reclama Enquanto a palavra de Deus Dizem Trai por suas portas Com ações de graças Quando eu lia Esse versículo Eu era adolescente Eu imaginava Que toda vez Que eu fosse à igreja Eu entraria pela igreja Dizendo Glória a Deus Obrigada a Jesus Não está errado não Mas um dia Eu estava Eu tinha tudo Para reclamar E naquele dia Eu decidi agradecer E o meu coração O meu ânimo Mudou Da água para o vinho A situação não mudou Mas o meu ânimo A minha perspectiva O meu olhar Para aquela situação Mudou Não me incomodava mais Não me feria mais Não me oprimia mais Não me aprisionava mais Porque eu escolhi Ver Deus Em todas as coisas O Senhor é bom A sua misericórdia Dura para sempre E eu comecei a agradecer Senhor Eu não estou entendendo nada Mas o Senhor entende tudo O homem não tem A última palavra na minha vida É o Senhor que tem Eu não entreguei Minha vida para pastor Para líder Eu entreguei minha vida Para Jesus O Senhor governa Sobre mim E a sua palavra Diz que todas as coisas Cooperam conjuntamente Para o bem daqueles Que amam a Deus Amar a Deus Volto a dizer Não é só cantar Canção de amor E vir na igreja não Amar a Deus É obedecer Aos seus mandamentos Então o Senhor Não estou entendendo nada Nesse tapete Que eu estou olhando Aqui de baixo Está tudo embolado Mas o Senhor É o tapeceiro E eu sei que o Senhor Não dá ponto sem nó E que o Senhor E que o Senhor vai fazer Com que esse bordado Que eu não estou entendendo agora Eu compreenda mais tarde Eu confio em Ti Mesmo quando não posso entender Minhas lágrimas me impedem de te ver Teus caminhos são mais altos que os meus Teus mistérios mais profundos do que eu Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Calo meu coração e me prostro Te adoro, Senhor No dia mau quero proclamar Confio em teu amor Confio em teu amor Que não mudará Nem mesmo a morte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando eu não te vejo Sei que a tua mão me sustenta Não temerei Não temerei Não temerei Más notícias Não temerei Más notícias Mesmo no vale da sombra da morte Comigo tu estás Comigo tu estás Comigo tu estás Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Quando a gente entende que Deus está no governo da vida E você começa a olhar com olhos agradecidos Por esse governo Por esse domínio Por essa soberania que te protege Que te cuida E que até na diversidade te modela Te fortalece Sabe aquele ditado popular? O que não me mata me fortalece É por aí É isso que acontece com Deus na vida Só vai te matar o que Deus permitir Ele é o seu dono Quando ele colocar ponto final na vida Ele coloca Ninguém mais coloca Agora se você não morrer Você vai ser fortalecido Então começa a agradecer Começa a agradecer Um dia Como eu estava contando para vocês Eu tive esse entendimento E aí eu olhei para esse versículo Entrai por suas portas com ações de graça Com uma outra perspectiva Significa que quando você agradece Você acessa a presença de Deus Você entra por suas portas Entrai por suas portas Como? Com que chave? Com ações de graças E hinos de louvor Então louve Simplesmente louve Está chorando Louve Precisando Louve Está sofrendo Não importa Louve Seu louvor invade os céus Seu louvor invade os céus Então ao invés de ficar emprestando A sua boca Ao seu coração deformado Ingrato Gente, a ingratidão É o terreno propício Para a inveja É o terreno propício Para as competições Para a briga pelo poder Para o orgulho Para toda sorte de males Por isso que a Bíblia está falando Em tudo Dá graças Porque se você for Se você for agradecido Você será Livre Eu não sabia agradecer Nada que eu tinha Eu não sabia agradecer Para mim Deus estava sempre me devendo Alguma coisa E eu ficava olhando Para a vida do outro Olha lá fulano É Deus, hein? Depois fala que não tem filho preferido, hein? Ô luta Aí eu era recém-casada E eu descobri Que uma amiga Tinha se casado E estava construindo um casão E eu morava No meu apartamentinho Que dava para conhecer ele todo De um ponto só Muito bem-vindo à minha casa Aqui é a sala Aqui é o quarto do casal Aqui é o outro quarto Que a gente faz de sala de televisão Aqui é o banheiro E aqui é a cozinha De um só ponto Sem me deslocar Eu apresentava para a visita Minha casa inteira Quantos éramos? Eu e o João Precisava de mais? Não precisava de mais Era apartamento de aluguel? Não era apartamento de aluguel Nossos pais Ajudaram a gente A entrar num financiamento Da casa própria Então eu estava pagando Mas eu estava pagando O que seria meu E não aluguel Eu decorei do jeito Que eu queria Eu brincava de boneca Com o meu apartamento Cada dia eu inventava Uma moda diferente Decorei do jeito Que eu sonhei Era o meu ninho Com o João Mas um dia O ninho pareceu pouco Porque eu fiquei sabendo Que a outra Estava construindo Um casão Mas eu não falei Com ninguém Fiquei com a invejona Aqui só no meu coração Você pensa assim A inveja branca Inveja santa Gente Não existe inveja branca Inveja santa A inveja é pecado Aborta os sonhos de Deus Na sua vida Te impede De achar a plenitude em Deus Te impede O seu potencial De florescer Impede a sua vida De andar Então se você está no estágio Que você está Olhando para a vida do irmão Carro tal Vai orar Vai buscar Põe a boca no povo Senhor Obrigado pelo carro Do fulano Jesus Começa agradecendo Pela dádiva Na vida do outro Gente Vocês vão ver Que isso funciona Bom remédio Para a inveja É gratidão Entendendo que Deus Distribui com a justiça Todas as coisas E que tem umas coisas Que nós não estamos Prontas para ter Deus sabe a estrutura De cada um de nós Sabe que nós somos pó Tem gente que tem Um quarto e sala E é pura cobiça Se tiver um carro de luxo Já era Deus conhece Confia E eu estava lá Com a minha invejona No coração Pensando que estava tudo bem Porque ninguém sabia Só eu sabia E estou lá Minhas conversações internas Eu sou crente Jesus Estou na igreja Eu canto para o senhor A outra nem crente É Ô Deus Olha só o senhor Para aguentar a gente mesmo Jesus O senhor é lindo Aí Estava lá na minha Reclamação interna Peguei o ônibus errado Ao invés de eu pegar O 1207B Que era o que ia Para a minha casa Dei sinal O ônibus está entrando Para um lado Para o outro Para o outro Para o outro Falei Ô moço O que está acontecendo? O senhor está errado Ô moça Desculpe Você pegou o ônibus errado Esse não é o 127B? Não É o A? Não É o C Que C moço? Agora tem C Que luta Aí eu olhei de longe E vi um prédio Que era um norte Para eu chegar na minha casa No meu apartamento Eu posso descer? Não moça Vai até o final Não tem tempo Para ir para o final não Para aí o ônibus Que eu vou descer Desci o ônibus Fui andando Na direção do prédio Falei Vou chegar lá em casa Já estava anoitecendo E eu morava no Santa Mônica Ali na época E tinha na época Uma comunidade Entre um bairro e outro Entre o Jardim Atlântico O Santa Mônica O Santa Amélia E o Santa Mônica E eu tinha notícia Tinha ciência dessa comunidade Porque várias vezes As crianças iam lá em casa Pedir coisa Pedir mantimento Pedir roupa Mas eu nunca tinha visto Com os meus olhos E eu nunca mais vou esquecer Para eu chegar Na minha casa Eu tinha que passar No meio da comunidade E gente Eu já fui a várias comunidades Existem vários níveis De dificuldade De carência Mas nada como aquele lugar Onde eu passei Para vocês terem uma ideia Tem um córrego Que tem ali Que hoje é um esgoto A céu aberto Ele era um córrego Onde eu nadava Quando eu era criança Mas hoje Ele é um esgoto A céu aberto A construção Foi acontecendo E o esgoto Foi sendo jogado Naquele córrego Então ele virou O banheiro De todo o bairro E eu vi uma senhora Lavando vasilha Na água do córrego Crianças pequenininhas Assim Com aquele abdômen Destendido Catarrão descendo A meninada Que dá vontade De você pôr debaixo do braço Levar para casa Para dar banho Para cuidar Ratazana Se esgueirando Entre os barracos Lona Não era telhado Era aquela lona preta Num calor Gente De 40 graus Belo Horizonte Estava quente demais E chovia Fazia calor Chovia Fazia calor E nuvem De pernilongo Nuvem De pernilongo Graças a Deus Que não tinha zica Naquela época Vamos dar graças Graças a Deus Aí Eu fui passando Pelo meio E o povo Olhando para mim Com aquela cara O que que essa mulher Está fazendo aqui Os caras no boteco Olhando para mim Batman Achei Repreendemos O povo no boteco Olhando para mim Porque falta tudo Ele está querendo receber Gente Deixa ele receber Falta tudo Mas não falta cachaça Os homens sentados No boteco Talvez para tentar Adormecer a dor De ver um filho Pedindo uma coisa E não ter o que dar Para comer Miséria 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 E eu olhava para aquilo E pensava Como um ser humano Pode estar morando Numa situação dessa Eu passei Do lado de um barraco E tinha Um estrado Um estrado De uma cama E com coberta em cima Não tinha colchão E ele estava apoiado Para ser separado do chão Com certeza Para fugir de algum bicho Por tijolos E eu fiquei pensando Meu Deus Aqueles cubículos Fiquei pensando Meu Deus Como um ser humano Pode viver assim Meu Deus E eu fui subindo Para minha casa Eu fui saindo Daquele cenário E fui me aproximando E eu entrei na minha rua Quando eu entrei na minha rua Tinha chovido E estava tudo varredinho Tudo limpinho Os jardins floridos A grama verdinha As árvores verdinhas E eu olhei para minha rua E falei Meu Deus Que rua linda Que rua bonita Eu nunca tinha percebido Como é que minha rua Era bonita Cheguei no meu prédio Abri o portão E fiquei olhando para o prédio Todo pintadinho Novinho Nossa Minha casa Minha casa é tão bonita Entrei Abri a porta Fechei ela Atrás de mim E fiquei olhando O meu apartamento Meu tio Tinha colocado Instalado Um roda-teto Naquela época Eu usava muito Um roda-teto De tecido Colocado Uma moldura Fininha De madeira E era o mesmo tecido Que eu fiz almofadas Para o meu sofá Era igual uma casa De boneca Cheirosa Limpinha Tudo novinho Os eletrodomésticos Novinhos E eu entrei E falei Meu Deus Que casa linda E aí eu fui para Para a cozinha Abri a geladeira E falei Uau Geladeira Quem aqui já teve A geladeira estragada Num dia Primeira coisa Que você procura É o vizinho Para guardar o feijão E a carne Para não estragar Mas a gente nunca Para para pensar Como a geladeira É uma benção Como a máquina De lavar É uma benção Como o ferro De passar roupa É uma benção Como tem um teto Para morar É uma benção Chuveiro elétrico Aí eu fui tomar o banho Quando eu abri o chuveiro Eu olhei Verão Inverno Eu posso escolher A temperatura Da água Que eu vou tomar banho Eu saí do banho Enrolei na toalha Toalha cheirosa Toalha feupuda Quem aqui já tentou Enxugar com uma toalha Que não enxuga Não é uma luta Gente Ela só espalha a água Não é uma luta Quem já enxugou Sabe Ou luta que é Você pega a sua roupa Que você tirou Para enxugar Mas para Ficar livre Daquela toalha Mas quando você Pega uma toalha Feupuda Cheirosa Limpinha Gigante E ó Que delícia Que é Nem precisa ser gigante Pode ser metade Mas ela enxuga Tá valendo Pode até ser de rosto Ela enxuga Tá valendo Não é assim E aí eu enxuguei E fiquei pensando Meu Deus Sabonete Eu parei para Sabonete Sabão com cheiro Sabão com perfume Naquela época Nem tinha dova Porque tem hidratante também Eu pensando Que luxo Que luxo Eu tomo banho Com sabão Que tem perfume Lá em Cuba Mulheres como eu e você Toma banho Com sabão Que lava roupa Passa de dente Desodorante Artigo de luxo E a gente tem Essa coisa fácil Todo dia Toda hora Mil cremes Para passar no cabelo E a gente nunca percebe Como isso é caro Isso é uma dádiva Uma benção Absorvente Nossas vós Não tiveram esse privilégio Coisas tão simples E quando meu marido Chegou Eu olhei pra ele E falei Marido Tá reclamando do seu? Você tem, querida Ah, mas você não sabe A bisca que eu tenho Lá em casa, Helena Já falei Fala mal dele não Que foi você que escolheu Dá um trapo nele Que vai ficar tudo bem Em nome de Jesus Deixa eu dar um parêntese Na história Uma vez minha mãe Chegou lá em casa Minha mãe chegou lá em casa Meu pai tinha talhado O sangue dela Eu acho que ela estava Um dia sensível Minha mãe nunca reclama Minha mãe é uma benção Minha mãe é pra gente descobrir Que ela está doente Com algum problema A gente tem que ter Quase despedida de adivinhação Misericórdia Que ela não fala Ela não reclama de nada Mas esse dia Minha mãe chegou lá em casa Eu senti que ela estava Angustiada Ela estava precisando de falar Eu deixo ela falar E mamãe falou Falou, falou, falou Papai estava talhando O sangue dela E eu deixei ela falar Deixei ela desabafar Aí quando ela acabou de falar Eu fiquei olhando pra ela E pensando Deus, o que eu vou falar Pra minha mãe, senhor? Minha mãe Eu virei pra ela Mãe, senhora lembra Aquele dia que nós Vamos pegar o papai Chapado no bar? A mamãe olhou pra mim Você está doida? Misericórdia, Leninha Graças a Deus Nós nunca pegamos Seu pai Chapado no bar Você põe a lupa aí, mãe Põe a lupa aí Pega a qualidade Do papai, mãe E eleva ela Porque ele não é perfeito Como a senhora não é perfeita Como eu não sou perfeito E se a gente começar A colocar ênfase A lente de aumento Foco Naquilo que está ruim A vida fica amarga A vida fica azeda E a gente começa A emprestar a nossa boca E a profetizar morte Em tudo ao nosso redor Claro que eu não falei isso pra ela Eu estou falando pra você Eu só falei com ela Põe a lupa aí, irmão Aí ela olhou pra mim E sorriu E falou assim Não é que é mesmo? Vou pra casa E dar um beijo No meu gatão Voltando pro apartamento João chegou E eu olhei E falei Oh, aleluia Marido Oh, Jesus E aí lanchamos E ele começou a ver E eu estava agradecendo A Deus por tudo Por tudo Eu estava vendo beleza Em tudo Parece que os meus olhos As escamas dos meus olhos Caíram E eu comecei a apreciar O que eu tinha de mais simples Porque, gente Não precisa de luxo, não Quem disse que precisa De mais dinheiro Pra você ser feliz Quem disse que você precisa De uma bolsa nova Pra ser feliz Quem disse que você precisa Ter roupa de maca Pra ser feliz Isso é uma mentira Desse mundo Uma mentira muito bem contada Que tem tirado as mães De casa Tem escravizado famílias Em busca do dinheiro Do dinheiro que nunca É suficiente Ao passo que a felicidade Está ao redor de uma mesa Uma amiga minha Falou comigo hoje assim Ah, você estava onde, Leandro? Você estava em Israel? Que glamour E que chique Eu não vou mais E ela falou o nome De uma cidade Que eu não me lembro agora Uma roça Eu que não quero ir mais Pra fulano Pra tal lugar Eu falei assim O que faz Os lugares especiais Não são os lugares São as pessoas Você pode estar No melhor lugar do mundo Se você é maltratado Se você é judiado Você não vai querer Voltar lá nunca mais Agora você pode estar Na roça Sem luz Se você está Com quem você ama Tudo vira festa Você pode passar férias Em Sabará Se você está com a sua família E vocês se amam Uhul Tem gente em Sabará Aí Glória a Deus Melhor lugar do mundo Tem gente boa lá em Sabará Melhor lugar do mundo Porque o que torna Os lugares especiais Não é a fama São as pessoas Com quem você Compartilha a vida E nós estamos E nós estamos torcendo As coisas Invertendo valores E perdendo a alegria E a gratidão No dia a dia No partir do pão Com singeleza De coração Lembra da igreja Lá em Atos O que aconteceu com a gente A gente hoje Tem o mundo Na palma da mão Smartphone Todo mundo Dentro da mesma sala Ninguém olha na cara Um do outro E aí você não sabe Por que você está angustiado Você não sabe Por que você está cansada Por que você está exausta Seu cérebro não para No seu tempo livre Você fica nas redes sociais Lendo coisa que não presta Rede social Para mim é assim Eu entro, posto e saio Porque se eu ler Eu fico contaminada Deixa eu ir viver a vida real O pessoal fica postando mil fotos Vai ser feliz de verdade Vai ser grato de verdade Nós fomos arrumar a cama juntos Eu e o João Aí Quando ele tirou a colcha Subiu aquele cheirinho de confort E eu me lembrei Da cama lá da comunidade Que não era uma cama E eu comecei a passar a mão no lençol E a falar Oh Deus, obrigada Deus Pelo lençol limpinho Pelo colchão fofinho E o João olhando para mim Aí deitamos nós dois E ele ligou o ventilador Acondicionado não, gente Ventilador Que ficava num banquinho No pé da cama E eu falei Glória a Deus Ventilador Que ameniza o meu calor Que não deixa os pernilongos Chegarem perto O João virou para mim E eu falei Helena, o que está acontecendo? O que está acontecendo, João? Que eu era milionária E não sabia Porque a riqueza da vida Está nas coisas simples da vida Porque a gente não precisa De ostentar De ficar posando E fazendo E pensando Que vai acontecer Nada do que a gente tem hoje A gente vai caber no nosso caixão Não, gente Mas as memórias De família Em volta de uma mesa Mesmo que seja Para comer o arroz, feijão e ovo Gente, melhor comida do mundo Arroz, feijão e ovo Melhor comida do mundo Sai do Brasil E fica 20 dias Sem comer a comida brasileira Que você vai chegar E vai se deliciar Num prato de arroz, feijão e ovo Luxo é bife com batata frita Fazer xixi Quando você está apertado Lembra Não é maravilhoso Beber água Quando você está com sede Lembra Sede mesmo Ela seca Boca seca Não adianta a Coca-Cola Tem que ser água Melhor comida Melhor bebida do mundo Banho Quando você está A mais de 48 horas Sem tomá-lo Circunstancialmente, né gente Eu espero que não seja de propósito Uma vez eu perdi um voo O negócio ficou difícil Eu fiquei 48 horas Sem tomar banho Quando eu cheguei em casa Os meninos com saudade Ninguém me toca Vou tomar banho primeiro Coisa mais gostosa É tomar banho Quando você chega Depois de um dia Exaustivo de trabalho Imagina A água acabou Aí você começa a paguejar Que luta essa copasa A mulher estava lavando a calçada Agora está faltando água É assim que a gente fala Mas no dia Todos os dias Que você abriu a torneira E tinha água Você não glorificou a Deus A gente não agradece a Deus Pela capacidade de ir ao banheiro Sozinho A gente não agradece a Deus Deixa o pulmão de ar aí Olha que maravilhoso Você não precisou De um pulmão Mecânico Para fazer esse movimento Seu coração bate No seu peito Você nem se lembra Que tem coração Mas é por causa dele Que você está de pé É por causa dele Que você está viva Você tem uma família Ah, mas a minha família É uma luta Mas é família Você tem amigos Amigos que são mais chegados Que irmão Mas eu não tenho muito Você não precisa de muito Você precisa de um Mas seja que presta Amigo de verdade Amigo que ama Amigo que corrige Amigo que fala a verdade Vocês quebram o pau E continuam juntos Isso que é amigo Essas amiguinhas Oi amiga Querida Linda Mas quando a outra Diz o que não quer ouvir A coisa fica atravessada Amigo é coisa nenhuma Amiga Quebra o pau E continua junto É isso aí que é amigo Valoriza Quem quebra o pau com você E continua junto com você Aguenta firme Está valendo a pena Quantas coisas simples A gente pode se lembrar As melhores memórias Que você tem Não estão ligadas A dinheiro Eu tenho certeza Do que eu estou dizendo Não estão ligadas A quanto você tem no banco Ou quanto você tinha no banco E se estão Eu sinto muito Porque você ainda não descobriu A melhor parte da vida Está ao redor da mesa Gargalhadas Brincadeiras Sinceridade Ter saúde Para viver cada dia Força para trabalhar Um salário Ah mas não é Helena Meu salário é muito baixo Mas é o seu salário É o que tem sustentado E provido você Será que você pode lembrar Das dádivas Que Deus tem te dado Você tem agradecido Não tenho palavras Para agradecer Tua bondade Dia após dia Me cercas Com fidelidade Nunca me deixes Esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou E o que vier a ser Vem de ti Senhor A gratidão Torna a jornada leve A gratidão Limpa o nosso coração Da angústia Da inveja Da cobiça Da avareza Dos ciúmes Da competição Das comparações A gratidão Te permite ver Os tesouros Que vêm embalados No dia Em papéis Às vezes Desprezíveis Você já parou Para pensar Que tudo Por do sol Nenhum é igual Ao outro Para mim O por do sol É como se fosse O beijo de Deus No final do dia Ele ainda Continua Vindo se encontrar Com o homem Toda a viração Do dia E ele colore O entardecer De um jeito Diferente Eu só passei A perceber isso Há pouco tempo Depois daquela Experiência Do apartamento Que Deus me ensinou Na prática A ser grata Pela geladeira Pelo lençol Limpinho Pela toalha Que enxuga Pelo sabão Cheiroso Ele ainda Teve que caminhar Comigo Mais trechos Da jornada E tem sido Delicioso Perceber que Os maiores Tesouros Da minha vida Dinheiro Nenhum No mundo Vai poder comprar E eles Estão diretamente Ligados Aquilo que eu Vou deixar Quando eu partir A gratidão Deixa um legado Seja agradecida A gratidão Antecipa O milagre Se você Observar Quando Jesus Multiplicou Os pães E peixes Ele não orou Pedindo pra Deus Multiplicar A Bíblia diz E tendo dado Graças Deus Aos discípulos Para que repartisse Entre a multidão Quando ele Ressuscita Lázaro Ele não falou Senhor Ressuscita Lázaro Deus Pai Não Ele falou Pai Graças Te dou Por me haveres Ouvido Quando ele Estava dando A si mesmo O maior De todos Os milagres Ele estava Se dando Pra ser moído Em favor De nós Ele estava Ensinando Os discípulos O que estava Acontecendo Ele disse E partindo O pão E dando Graças Se o próprio Filho de Deus Deu Graças Por que você Acha que Você não Precisa Fazê-lo Deus Precisa Da nossa Gratidão Pra ficar Mais Em paz Com ele Mesmo Ou se Sentindo Mais seguro Não Nós Precisamos Agradecer Pra que a Nossa jornada Se torne Mais leve Fique de pé No seu lugar Segure a mão Dessa mulher Que está Do seu lado Nunca Me deixes Esquecer Que o Que eu Tenho O que Eu sou E o que Vier Vier A ser Vem Vem De ti Senhor Mas eu Também Aprendi Uma outra Letra Nunca Me Deixes Esquecer Que o Que não Tenho O que Não Sou E o que Não Vier A ser Vem De ti Senhor Tudo Que Tenho Tudo Que Sou E o que Vier A ser Entregue Entrego A ti Senhor Será que você pode Entrar Entregar Sua gratidão Tudo Que Tenho Tudo Que Sou Tudo Que Sou E o que Vier A ser Entrego A ti Senhor Nunca Me Me Deixes Esquecer Que Tudo Que Tenho Tudo Que Sou E o que Vier A ser Vem De ti Senhor Deixem 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 Deixem